... ... ... ... ... Bom dia, minha senhora. Quantos anos que a senhora desfeira de baiana? 28. 28 anos? 28. Aqui no Sovaco? Aqui no Sovaco já tem uns 10 anos que eu desfilo de baiana aqui. Eu é 28. E eu desfilo de baiana já há mais de 20 anos. Mais? Gosta? Gosto. Sair daqui, vou pra lavagem 5 horas na Sapucaí. Lavagem da Sapucaí. Todas nós vamos estar lá na lavagem da Sapucaí. Vocês são da ordem, moram a ordem. Botafogo. Catete. Você tá aqui em Catete, eu moro em Botafogo, você tá aqui com a Apagabana. Parabéns, Valdicir. Amiga, amiga. A senhora tá reclamando de quem aí? Eu, eu, não tô falando aqui a mais. Que tem, só na São Clemente eu tenho 40. No Tui Ti tem um 45. Agora fora, as outras escolas. Aqui no Juvaco tem 10 anos. Eu tô na Santa Marta. A senhora é lá da Santa Marta? Eu trabalho lá. Eu moro em Panema, no Cantagalo. Eu sou de Porto Pio. Aonde? Porto Pio. E há quantos anos que desfilo de baiana? Ah, mais de 50 e 40 anos. Mais de 40 anos. É, desfilo da Tui Ti, da Unida Tijuca, São Clemente, Império da Tijuca, Pé Cerrado. Qual a importância desse vestido de baiana de participar desse fio? Ah, muito bom pra gente. É muito bom. É muito gostoso. É muito bom. Muito bom mesmo. A gente fica muito alegre. Fala com ele, mas sai de uma, entra de outra, sai de uma, entra de outra. Sai de uma, entra de outra, sai de uma, entra de outra. Muito bom mesmo. Participar do Carnaval é muito bom. Obrigado e parabéns. Obrigada, pro senhor também. Muito obrigada.